Bom dia, bom dia, olha aí, tá limpinho, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, isso, é que eu tava iluminando, joguei ali ó, não sei se vai dar certo ou não, é, isso, que eu vou mostrar pra vocês, e uma coisa muito triste aconteceu, que tava ali, tava meu rabo de gato ali atrás dele, olha aí, olha isso gente, é o dó, não sei que dia eu vou postar esse vídeo, porque eu quero fazer o, ele, eu replantando ele, né, plantando, cortando aqui e colocando pra secar, triste viu, por enquanto aqui tá bem, eu ainda não bati o evidência, tá, mas eu vou fazer isso, e sabe como é que caiu? Porque aqui em poça, tá vendo? Aqui em poça, olha, já tá vendo, né, pra não dizer que eu sou mentirosa, aí eu tirei a daqui, era duas horas, duas, eu acho que é mais de duas e quinze, e tirei a daqui, empurrei, na hora que eu empurrei, desceu por esse lugar, e caiu, bem nele, e ele caiu, aí hoje de manhã que eu vim pegar, porque tava chovendo, né, mas é lindo, nunca floriu, gente, e eu, e isso aqui, como é que fala, esses são as pontas, que eram dois, dois e, deixa eu ver, dois e uma muda que eu tava, que eu tinha comprado pequenininha assim, assim, aí eu cortei, os grandes em três, se eu não me engano, é, eu acho que ele era mais ou menos desse tamanho, aí eu cortei, aí eu esperei secar, coloquei pra enraizar, e fiz uma bacia só com as pontas, que eu acho mais bonito, mas olha o que aconteceu, infelizmente. E a parte de baixo, eu doei, gente, tem isso comigo não, peguei e doei, depois que tava enraizado. Aí dizem que, por isso, né, demora mais florir, então não sei. Olha só meus feirinhos como estão, mamãe. Tá lindinho, não tá? A chuva pegou eles aqui também. E, eu fiz uma mudança aqui, tá vendo? Porque meu irmão capinou, então, ele mexeu aqui e ficou, tipo, descido. Não sei o que ele fez, ficou meu mais terno. Jun, se tu estiver vendo esse vídeo, eu te amo, tá? Aí, bom, é isso, ficou mais baixo esse lado. Então, eu não queria deixar eles nesse mais baixo. Porque esse de cá tá mais enraizado do que aquele, então, né, deixa esse cá. Gente, será que polinizou? Se deu certo, aí não vou cutucar, não. Talvez nem deu. É sempre assim. Tá focando? Tá focando. Parece bem. Primeira florzinha, gente, eu nem acredito que eu vou ver. A mulher me deu como? Red pink. Ai, meu sonho! Esse aqui... Seria vermelho, não sei se é mesmo. Ô, gente. O que minha amiga me deu? Tem raiz, eu nem acredito. O que é de ruim? Olha. Eu tenho que molhar. Eu vou jogar a evidência. E? Olha isso. Olha que mamãe tá tão feliz. Gente, mas tá tendo um acro. Dizem que sabão em pó é bom e eu tô com medo. Será que é bom mesmo? Tipo assim, né? Eu posso testar, mas... E a vagem. Que a gente chama de baje. Eu chamo de vagem. Ai, não sei. Vamos ver aqui. Eu joguei uma areia aqui que tava um buraco. Aqui, minha Alteça. Eu tenho que tirar o mato das plantinhas, né? E como vocês viram no outro vídeo, né? O lagarto tava se alimentando. O paladar dela é diferenciado aí, ó. Ela tá comendo. E não foi só isso, não, gente. Teve rosa deserta aqui cheia de lagarto também. Eu achando que as lagartas eu não como rosa deserta. Aí... Não é porque, tipo, é amarga, né? Mas eu comoi a folha assim, viu? Tava na folha. Tava no galho. Ah! O lagarto não tá nem aí pra nada. A gente que lute. Deixa eu ver se é cheirosa. Hum! Ai! Não é tanto, não. Não é aquele cheirinho doce, não. É um trem mais forte. Assim, o cheiro... Um pouquinho forte. Ah! Que outro, bicho! Cheirinho forte, mas assim... Não é muito doce, olha aí. Tá estranho, tá? Tem uma que é bem docinha. Que é a da branca. Só que eu não gosto, não. Ó, gente. Meu bichinho tá murchando, né? A coxonilha. Primeira vez que eu vi esse trem gordinho. Quando eu comprei era uma grelinha. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se não. Quando eu mostrar o rabo de gato. Eu vou mostrar esse também. Ai, não me furei. E... Tá? Mas assim, eu não sei se eu planto esse primeiro. Mas eu vou editar o vídeo, tá? Vou fazer vários e vou juntar. Um unicórniozinho. Sei. Olha, aqui veio de Minas pra mim. Parece um rabo de gato, então eu não sei qual é a ideia dele. Espero que ele enraize. Porque lá na frente ele apodreceu. Eu tive que cortar. Esse eu não sei a identificação. Adoraria saber. Como eu disse, eu comprei. Achando que era a mamilária. Porque eu acho lindas as mamilárias. E indico super. Gente, eu posso fazer um vídeo. De cada um. Tipo assim. Todos os meus ginocalícios. Ou então, todas as minhas mamilárias. E eu vou comprar uma daqui. Vocês viram no outro vídeo. Eu não sei o nome dela. Ela fica... Ela... Parece com essa aqui. Eu acho que parece. Mas não tem pelinho. Sendo toda lisinha. Bem bonitinha. Tá? Aí eu posso fazer. Do ginocalipse. Ou então, todos os estinopes. Ou o equinopes, né? Olha aqui como tá. Gente. Será que é um botãozinho? Será? Gente, esse aqui é meu amarelo. Não floriu ainda. Mas olha. Dá vontade de tirar tudo. Amarelo, laranja. O red. Esse aqui não sabe ainda. Veio sem identificação. Mas comprei com realmente diferente, tá? E... Damasco. Tô gravando mesmo. É porque vocês não me percam. Vai que eu pausei. Então, eu vou fazer o vídeo também. Tirando esses. Eu acho que vou fazer tudo no vídeo só. Sei lá. Eu tenho que repontar isso aqui. Eu comprei. Era pequenininha assim, gente. Olha. Olha aquela ali que eu ganhei. E, por enquanto, é isso. Eu tenho que ver. ... Vamos lá.